Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Leaf Anar aqui no canal do Zang Então na última parte nós começamos a descer com os nossos exércitos novos Aqui no exército da Lara a pessoa que pediu para eu montar o exército falou que aqui não é para botar as sentinelas Era para botar aqueles protetores das montanhas da Nully Só que agora eu estou bem longe do lugar de recrutamento aqui O que eu posso fazer é o seguinte Vou pegar um senhor qualquer aqui e vou recrutar eles Pode ser um que não gaste influência só para... Recruta aqui os protetores das montanhas da Nully, vou precisar de 4 né Aí eu vou descer ele para trazer o exército aqui porque eu não vou voltar com ela lá agora Eu preciso dela aqui, é só 4 mesmo né Então vamos atacar aqui essas homensferas de novo Não sei como é que ela perdeu vida mas beleza Elmo da Discord, esse elmo da Discord, a surrada é um elmo bronze coberta de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor Tá, isso ainda não fez com que a gente destruísse a facção porque ainda tem um outro exército que está aqui Tem que continuar pegando asnição com os Matoxs aqui Tacarion, você pode continuar pegando as idade dos Skavens aqui Perdi meu lançamento, Gargagia, beleza Com certeza faz sentido isso que vai acontecer agora Na dúvida eu tenho que pegar outros eram R$ 800 ainda então Deixa eu ver aqui... Mais um príncipe trafônico, demora muito Pega uma guarda marinha Pode ser Demora um turno só mesmo Piramante flutuante, melhor isso aqui Brejoburgo, melhor isso aqui Skeg, melhor a guarnição A Lara, vamos colocar... Ok, a gente buffou os arqueiros Tem que buffar agora os leões brancos que tem no exército Então põe aqui Vocês ouviram se instalar Meu estabilizador deu a louca agora Começou a instalar Não sei bem porque Não vou nem botar os monos nesse cara porque eu não vou usar ele Então deixa aí Se bem que se não botar o jogo vai ficar falando para eu colocar o tempo inteiro Mesmo que ele não esteja usando Põe aqui, aqui Põe aqui Põe aqui Pronto É... Outro exército aqui a gente já pegou um monte né E eu realmente espero que eles não tenham pego as ruínas ali de cima Quantos povoado vocês ainda tem? Cadê? Clã Roedor 5 O problema é que não dá para saber aonde né O problema é que não dá para saber aonde né Mas eu acho bem difícil eles terem vindo para cá Mas na dúvida eu vou dar uma checada aqui Eles vão montar o exército aqui Tá, menos mal A gente volta para cá agora E a gente vai descer com esse exército lá Outra coisa que o dono do exército da Lara me pediu É para colocar os mestres dos feitiços do exército dela É... Não lembro o que era para tirar Falou para tirar um leão branco Vou deixar o rendimento renomado só Mas ok né É... Pináculo pode melhorar esse porto aqui Para a gente ganhar uma renda aí Sempre interessante Acho que é isso Onde está seu exército mesmo Para onde você está indo mesmo Para cá O que a gente vai fazer aqui que eu nem lembro Acho que a gente vai voltar aqui para... Para essa região né Mas eu acho que é isso Eu vim aqui pegar... Ah é... Eu ia trazer ele aqui Pegar o braço doente Se me lembro bem Já que a Skag não foi destruída ainda Boa lá eu vou trazer um ponto rocha gris aqui Para tentar colonizar Já que os homensferas... Vieram aqui... Acho que encheu o saco né Se bem que eu perdi aqui... Os portões caídas também né Na verdade encheu... Enchó-retes que eu perdi Os portões caídas eram do bazamundi Mas enfim... Vamos passar o turno aqui... Aqui não temos tanto problema com homensferas Igual está tendo na campanha de bastone Mas ainda assim eles estão vindo com tudo né Eu não achei o mod que dá aquela nerfada... Na força deles que eu tinha usado Não lembro qual campanha... Que tinha meio que resolvido essa treta de homensfera Então... Por isso que a gente tem que usar homensfera É... Obviamente que se eu não quisesse usar esse mod Era só não jogar com Steel Fate Mas sinceramente eu gosto mais do Steel Fate do que... Do... Quer dizer... Eu gosto mais do Steel Fate do que eu odeio o... Esse mod de homensfera Então... Não vai rolar E como está incluso no mod Vou aceitar a paz com vocês São aliás todos os meus inimigos 5 povoados... Picos Macu... Parroax... O que tem aqui em baixo que eu não lembro o nome É... Um que tem aqui em baixo ainda que eu não peguei né Aí dá 4 ó Também com a Berajoburgo Tecnologia pesquisada Armadura pesada de Itilmar O Itilmar é uma substância incomum Porque oferece proteção total Sem ser o peso de um conjunto completo De armadura de placas Agora vamos pesquisar o que? Leões brancos Os padrinhos mestres Pode ser esse aqui Bom... A gente joga o canso para atacar esse cara aqui hein O que será que tem nessa guarnição aqui? Aparentemente bastante coisa né Com esses exércitos aqui eu não vou conseguir bater nisso A gente vem um pouco para longe Tira esse leão branco Mestre de feitiços Mestre de feitiços Tá... Agora aqui em Berajoburgo Ainda não tem muralha Mas ele está bem pequeno aqui também né Então talvez a gente consiga defender O que eu posso fazer é Tentar dar uma enganada aqui ó Eu venho aqui com o Carion Fico em emboscada Provavelmente eles vão devastar o povoado Mas pelo menos eu vou conseguir destruir eles Então paro de combate o que eu coloco aqui por enquanto Que a gente tem que pegar uma parruax ainda aqui O cara eu já mexi O Matheus aqui entra aqui em marcha E vem descendo O carinha que eu recrutei aqui Desce aqui também Com os protetores das montanhas da Nulli Ok... Melhor esse aqui Melhor esse aqui também Ali Fenar Vamos continuar seguindo aqui Podia até destruir essa galera aqui Só para evitar deles atrapalhar meus vassalos né No final tem duas hordas aqui Acho que eu vou ajudar Vamos bater nessa aqui primeiro que está mais forte Esses dos anões aqui Eu realmente queria convidar eles Para participar de uma guerra comigo Mas... Eles não aceitam Mas enfim né Quem falta mexer O cara eu mexi O Matheus mexi A Lara mexi E o Drill O cara que está cuidando de Albion Para mim Deixa ele aí Esse aqui eu recrutei Nem lembro para que Mas a gente já tira então Ah é, para colonizar aqui O enxurrei De verdade Deixar ela aqui perto já então Para não esquecer Depois eu vou mandar ela para o ponto rocha gris aqui A máquina adora usar essa unidade aí dos... Das garras de Torcaleda Tem um exército dos piratas Sartosa andando aqui no meio Com o Colossus Necrofegna inclusive Acho que eu vou ter que mandar o Olifanar ali para dar uma força Ainda bem que ele meio que caminha Tá caledor Tá indo atacar o deserto junto com o Ivireze Não imaginei que eles iam vir Mas muito bom Bom saber que eles estão Atacando os inimigos dos elfos nobres Porque pô, a gente eliminou todos os inimigos também Tá na hora deles partirem para a ofensiva agora Então quem queria ver o deserto aí ó Já está tendo uma noção do que está acontecendo Agora que meus assaltos estão chegando lá Se chegar nos homensferas eu vou desacelerar Para ver o que aquela tribo vai fazer Vai pedir paz Obviamente eu vou aceitar meu amigo Pode vir com toda a calma do mundo Então você nem viu o que eu fiz emboscada e está fugindo Superem-se É uma nova preocupação Relatórios recentes denunciam a péssima disciplina dos soldados de patente baixa Estão listando broncos e isso precisa parar O custo de recrutamento aumentou Mas os novos recrutos começam com dois níveis a mais Então tá bom É... Eu não vou alcançar eles agora aqui então Só chega perto Nosso controle a gente ataca Bom Tyrion Vocês aqui podem vir passando esse cara aqui Se esperar ele atacar ninguém não Tem um exército cheio de numas ali hein Príncipe Inhii que toma cuidado Esse cara está vindo com um furo aqui ó Tem três exércitos Aqui não dá pra ver que tem nenhum mas Toma cuidado Acho que dá pra pegar um desse cara aqui emboscado Vamos ver Não Só quero ganhar a experiência Não 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 quer pegar emboscado pela vista né Acho que dá pra ganhar Acho que dá pra ganhar esse aqui Deixa eu ver É Em campo aberto é bem mais fácil pra mim Se o mapa não for 47 mil árvores né Pra variar Se eu conseguir matar esse exército aqui sozinho Eu fico mais seguro Mas não pega emboscada né velho Qual que é a chance de emboscada aqui velho 70% possível É brincadeira É brincadeira né velho Não Não Daqui a pouco acabou Ó Último ataque Não pegou emboscada nenhuma vez Ah vai se ferrar né velho Esse jogo ele não gosta de mim velho Não sei porque eu gosto tanto dele mas eu odeio ele Nunca vi isso cara Tanta dificuldade de fazer emboscada Nunca vi isso cara Tanta dificuldade de fazer emboscada Agora que eu perdi meu lança 7 eu não posso tacar em 1 coturno já né Tem que grutar 1 então Eu já movomentei Eu não sei se eu me movimentassem passar o turno então É possível velho Eu taquei mais 5 vezes e com 70% de emboscada e não pega Eu esqueci de acelerar o movimento dos meus personagens aqui Fazer isso Só eles querem dar show andando em câmera lenta Então aqui Meus personagens Senhores pode ser rápido Heróis máximo Que coisa o Karyon chega ali e depois pode ajudar batendo aqueles Skavens Eu tenho o gelo de energia Você tem o gelo de truqueon Vamos lá. Provavelmente essa galera aqui vai pra auto-sentinela, ou atacar os Orgs, eles tem que ganhar com os Orgs também. Come o Skaven, só pra encher o saco. Tá, vamos ver essa galera aqui que tá saqueando. É, com a emboscada pega direitinho aqui. E não é só o infernal que tem emboscada não, gente. Todo o senhor aqui tem spray turno quando se joga com eles. E aí se destruíram eles... O que aconteceu? Avelorn destruiu eles? Não, estão aqui ainda. Vamos lá destruir essa Artosa, véi. Só pra eles pararem e encher o saco. Já tem zero o suficiente pra ficar cuidando aqui dessas regiões. Tá, vamos pegar o nosso Sets aqui pra eu poder voltar a atacar em um único turno, mesmo que eu for perder ele em toda a resolução automática. Nobre aqui. Coloca garantir influência. Influência. Mais uma vez. Isso é pegadinha, mano. Deve ter umas câmeras como eu disse aqui. Olha lá. É muito pegadinha. Eu tô atacando o senhor que tá fora, tá gente? Não tô atacando a cidade. Por isso que eu tô bolado que não tá pegando. Pra você, vem pra cá. Tá, três cidades aqui, né? Mais esse que eu peguei, que eu vou pegar. Acho que é as cinco cidades deles. Esse clã Chaxin tem quantas? Três. Pode ser uma dessas três aqui também, as outras duas. Dá pra saber. O Sets aqui já tem guardição, por causa dos esquemas desse novinho aqui, né? Melhor isso aqui. Decreto. Põe isso aqui que reduz a movimentação. Cobra tributo. Repare esse paranoia aqui, que os esquemas me machucaram. É o do Matheus aqui, eu tinha que recrutar o que mesmo? Tá, é os dois senhores de cagões de Caledor. Esses aí eu não posso recrutar ainda. Toda hora eu esqueço. Eu passo o turno. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Amém. A Lerion aparentemente também está indo para os redes da tumba aqui, na fúria. Tá, eles estão voltando para cá, excelente. Mas que eles não voltem eu vou direto para a Sartosa. Gente, eu queria saber a opinião de vocês, que eu já até perguntei nos vídeos, mas acho que ninguém falou nada. Eu queria saber o que vocês querem ver no especial de 400 inscritos e no especial de 500. Queria receber sugestões aí porque eu estou preso, não sei o que fazer. Eu aceito muito a ajuda de vocês no que a gente vai fazer. Um novo nível, umas carinhas lá de Albion. Bom, a Lerion pode continuar. Chega aqui no mar agora. Agora é só chegar perto desses piratas aqui. Não, a Lerion não alcança mais nenhuma cidade, né? Tá, vamos pegar aqui os portões caídos que nem tem guarnição. A gente aproveita e já recupera um pouco do exército dela aqui, está machucado. A gente vai atacar aqui o Mazamundi. E o exército de Kalangos dele. Vamos vindo para cá aqui. A gente vai atacar essa aqui que está mais longe. Espero que a gente consiga destruir esses scavings. Se não nessa parte, pelo menos na próxima, né? Tá, mexe todo mundo. Faça o turno. Lembrando que vocês têm que votar na enquete das próximas duas campanhas. Porque a gente provavelmente já está chegando no final da campanha aqui. Das campanhas atuais, né? Mais ou menos no final, né? Porque tem coisa fazendo. Então, não esqueça de votar lá. Porque assim que eu acabar a campanha, eu vou pegar os dois vencedores lá. Carimpeiros Barbacins encontrados. Desistir o Jataka Mazamundi. Vai entender. O Jataka Mazamundi. Chega nem a conseguir gravar hoje. Porque na hora que eu falei... Ah, vou gravar. Aí meu vizinho parece que acordou e ligou todas as músicas no máximo aqui. Aí ele parou agora. Está atacando outra facção lá. Já alcanço aqui em um turno. Já. Acabei de colonizar. Cidades recuperadas. Só falta deixá-las tão fortes quanto elas eram. Tá chegando aqui nossos protetores das montanhas Anuli. Finalmente. Bom, Carion. Vim pegar aqui o santuário de Sotek. Claro que tem Skavens. Quase perdi o lança-7 de novo. Pode deixar esse que tá já. Por enquanto não cobra tributo. Eu nem vi se essa cidade era do clã Achaxin ou do... Do clã Roedor. Aparentemente do Achaxin. Entreguei 1600 para melhorar ali. Eu acho que o Skaig não vai conseguir montar um exército não. Vou chegar perto aqui da Aranesa e ver se ela vai atacar a gente. O jogo tá dando umas travadas fenomenal. Agora eu não sei porquê. Mas nada que seja atrapalhando muito. Eu poderia vir aqui pegar esse Picos Macu com ela né. Vou ficar aqui emboscada tentando pegar um desses dois exércitos. Caso eles tentem ir pra cima. Aqui ó. 70% de emboscada. Embora a gente veja que a porcentagem não tem nada a ver né. O que é isso aqui que vocês construíram? Depósito de pedras dimensionais. É isso aqui que dá uma guarnição ferrada pra vocês. Com essa abominação aqui. Por isso que eu preciso do Karyon aqui. Ahn, tá. As turba. Ou os gargões do Mateus estão chegando também né. Serão de grande ajuda nessa batalha. Agora a facção do Tyrion parece que tá vindo pra cima também. Vamos lá, vai. Todo mundo deserto. Vamos ver se piratas certos vão ir pra cima. Não, tô correndo. Corriu. Também tá descendo aqui com o exército dele. Só vamos gente. É até bonito ver tudo isso de vassalo indo pro mesmo objetivo sem eu ter mandado ninguém atacar. Da até a esperança que tá funcionando direito as alianças. Olha que bonito. Quatro facções de Elfos Nobres. Indo ao mesmo destino. Quer dizer, eu não porque eu tô indo pra Sartose primeiro né. Mas depois eu vou ajudar eles. Os caras nem vida tem. Desculpe. O que eles fizeram? Ahn, exploraram pro outro lado. Por que eles exploraram pro outro lado? Bom, Breche Alburgo não tem muralha ainda. Aqui também não tem no Molde dos deuses. Pode ser que eles estejam indo pra lá. Se eu fizer cerca nessa aqui que tem 18, só vou conseguir ganhar se eu subir no muro. Se eles for pegar alguma cidade minha, de boa, depois eu recupero. O foco agora é destruir esse daqui que eles já tem. Pra esquerda o Clem Roydor também. Tiro esse daqui. Nobre coloca... Especialista... Não, põe ela com proteção aqui. Masamundi... Confira no seu potencial que você vai conseguir bater em um dos exércitos. Eu vou melhorar a moral do Ziggurat da Aurora porque acho que do Monet dos deuses não vai dar nem tempo. Você não vai alcançar ainda, né? Vem pra cá então. Vamos esperar e ver se essa rebelião faz alguma coisa de útil pra gente. Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Por enquanto eu não vou mandar ele embora não porque eu vou usar ele pra ajudar aqui no circo. Mas falta os picos do Maku e destruir os exércitos aqui, eu acho. Depois eu não sei onde está o outro. Esse aqui com certeza é do clã Shashin. Não tem problema. Não tem problema. Mas aqui pode demolir. Ahn... A gente alcança aí a... Aranessa? Não né. Vamos seguindo ela até ela desistir de fugir ou a gente chegar em Sartosa. Olha o Alastarv no Pracenhor também. Está dando uma travada muito estranha. Acho que na gravação nem deve ficar travando não, mas sei lá. Agora chegou o exército de Dumas no mar também. Batalha marítima é real, hein? Se fosse. Vai lá até a cidade que vocês querem, que não tem guarnição. Ah, falei que eles iam com monolitos? Dá até para tentar machucar o exército deles aqui, vamos lá, vai. Ok, o que me deixa bem feliz aqui é que é um mapa de gargalo, né? Então, se eles não tiveram uma catapulta lá, a gente está em uma vantagem absurda aqui. Então, vamos colocar aqui os piqueiros na frente. Vamos colocar duas guarda-marinha aqui na... Na verdade... Não é guarda-marinha na frente. Que eles já podem começar a atirar na hora que eles estiverem vindo. Os piqueiros vão ser para reforçar a linha de frente depois. Os arqueiros normais aqui. Temos envio de vanguarda aqui com os nossos saqueadores alirianos. Então, vamos colocar eles aqui escondidos. Nossa águia pode ficar aqui. Usamos de prata. Eu queria fazer vocês passarem correndo para flanquear eles aqui depois. Então, vamos tentar. O nobre fica aqui. Águia fica aqui. Então, vamos lá, passo correndo aqui. Ou seja, vem aqui incomodar eles. Se a gente conseguir passar correndo aqui por eles, a gente flanqueia todo mundo que bater aqui na linha diferente depois. Vamos lá. Usar chamas dimensional é um problema que tem aqui. Esse exército aqui só está forte por usando essas chamas. Se ele pegar na minha linha de frente, o alcance dele não é baixo. A apaça! Primeiramente agora! Vem estar atingindo nessa chamada! Como vocês podempotaria esses emves! Vamos investir dentro das chamas. Vamos investir dentro das chamas e ver se a gente consegue matar ele de vez. Tem uma capua do outro lado. Vamos a pegar ela. Vigindo servants! Verden, vamos ligar! Beleza, investida neles ai, sai fora Vamos lá pegar a catapulta agora Só quero fazer aparecer a cavirinha do lançar chamas e a gente já para de atacar Ai apareceu, sai fora Vamos lá pegar a catapulta agora Se a gente não correr antes Tinha um monte da praga aqui, não tinha? Sumiu aparentemente Mas continua Invocando mais ratos ai Sem problema Vem aqui pegar esses 5 criados fundaeros Acho que um monte da praga está aqui na real Tranquilo, eles ainda não quiseram vir para cima Então eles estão tomando só flecha Pegar uma catapulta Finalmente uma batalha que o mapa me favoreceu, não é mesmo? Sempre uma maravilha quando isso acontece Um monte da praga deles aqui já estão indo para cima Eles não tem armadura então eles derretem com flecha Alguns decidiram perseguir os saqueadores ali Não vai dar muito certo, nem precisa falar nada Alguns corajosos aqui vão bater na linha de frente Alguns corajosos aqui vão bater na linha de frente Correram Correram Elmos de prata fica aqui Voltou aqui as ratas para brigar com a gente A águia vem aqui dar uma força Nosso nobre pode brigar ai também Agora vai para o outro lado lá águia Aparentemente ele tem magia hein Vamos para cima dele aqui O que está perseguindo que é o senhor deles? Para estar tão rápido assim só pode ser né Vamos para cima dele aqui O que está perseguindo que é o senhor deles? Para estar tão rápido assim só pode ser né Mais ratas a caminho 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 Tem outro grupo de monjos da praia aqui gente A gente flecha neles Recua por aqui Vamos de prata Vamos lá Aqui ó Então o senhor deles acho que correu Ah não, alcançou a gente Vamos vocês, aqui também vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá A águia sai dai Vem pegar esse senhor da guerra deles aqui Tá, um dos piqueiros Vem aqui ajudar aqui A águia também vai ajudar aqui Primeiro que a gente já devia ter esses lugares apertados numa cidade Porque pô, você tá defendendo uma cidade né velho Ainda mais quando é Facção civilizada igual aos elfos, humanos, essas coisas Então tipo Embora o exército deles seja grande Mesmo que a gente tenha aqui o O lugar apertadinho pra defender É super tranquilo velho Porque você tem que ter a vantagem de defesa né velho Afinal você tá no seu terreno Mas aí o jogo te dá um campo aberto Pra enfrentar dois exércitos Quando você tem uma cidade é meio difícil O senhor deles morreu O senhor deles morreu Tem um engenheiro dominologista aqui ainda Tem um engenheiro dominologista aqui ainda Aqueles que tem escravos ali vão fugir Aqueles que tem escravos ali vão fugir Eu acho que a gente matou pouco Skaven Só acho Tem um engenheiro dominologista aqui Será que é um negócio tão simples Ter o sol no mapa né, pra ficar mais bonito Que antes não tinha né, tem um mod que arruma isso Tem 23 aqui ainda Fugiram... Falta só você meu querido Pega a águia Quase matou Confio que você vai matar, só pra ficar bonito Boa As travadas fenomenais do jogo continuam por algum motivo que eu não sei ainda Mas vamos dar segmento aqui Preciso muito investir no SSD Vê se ajuda Que...sei lá Preciso muito investir no SSD Tá como se eu nunca tivesse carregado aqui Tá como se eu nunca tivesse carregado aqui Se eu fizer a campanha hoje aí fica tudo travando Eu não sei o que tá acontecendo Mas acabando esse turno eu acho que vou encerrar Pra... Evitar que continue isso porque tá meio difícil de gravar Tentar descobrir o que tá acontecendo Não sei se na gravação vai tá assim Mas enfim né Melhor evitar Vai que tá travando e demorando muitas coisas Tá, isso não é normal Vou ver Então... Você vai fazer o que tá fazendo aqui Se eu precisar de gravar aqui Agora então... Então... Se eu quiser... Amém. Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui porque tá meio difícil de gravar e eu não sei o que tá acontecendo aqui que tá travando tudo no jogo agora. Começou normal e depois começou a gravar do nada. E eu olhei aqui e não tem nada fazendo no computador demais. Então não sei. Então enfim. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Clicando no sininho vai receber as notificações. Muito importante, né? Então na próxima parte eu tento fazer um vídeo maior. Mas por esse motivo de travando aqui. Na gravação que eu até agora não entendi o porquê. Eu não quero ficar prolongando o vídeo muito porque fica ruim de assistir, né? E de gravar também, né? Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Alife Anar. E tchau!